Olha meus amigos, nós estamos aqui na delegacia de polícia, na delegacia de polícia convocada aqui por essas pessoas e também porque aconteceu um fato hoje, hoje pela manhã. Seguinte, é uma apreensão de várias cestas básicas ali na quinta de novembro. Essas cestas básicas pertencem a um projeto, um projeto da Igreja Montese. Então é o seguinte, o nome do projeto é o Projeto Pro Futuro. Acontece que essa operação faz parte da fiscalização que o representante do Ministério Público, Dr. Jair Pequeno Neto, ele está fazendo para qualquer partido e candidato de PT Costa, Chapuiaré e Sim General Sampaio. Então houve denúncias, com certeza o promotor foi apurar, encontrou as cestas, né? E agora eu quero, e foi aprendida, vocês estão aqui na delegacia, como vocês podem ver nas imagens que está passando aí, essas cestas foram descarregadas, né? Descaminhão, está na delegacia. O procedimento ainda está sendo feito. Numa matéria posterior, nós iremos fazer uma entrevista com o delegado, para que, Dr. Vitor, para que ele esclareça o que realmente aconteceu. Pastor Osmar Amorim, aqui de PT Costa, boa tarde. Foi o que aconteceu, pastor? Nós estamos aqui numa ação de protesto, né? Porque existe o projeto pró-futuro com as crianças e hoje pela manhã aconteceu uma ocorrência que o promotor se manifestou e entrou em ação para averiguar as cestas das crianças, mas não é nenhuma ação política, mas sim nós estamos aqui em pró das crianças e das famílias dos projetos do carente do pró-futuro, né? Essa aqui é a nossa missão, nós estamos aqui como líder espiritual para também trazer um apoio e sabemos que esse projeto vem desde oito anos desencadeando muitas famílias, mais de 500 mães, né? Estão se mobilizando aqui e nós estamos aqui como de solidariedade e disponibilizando a nossa imagem para apoiar a devolução, para restaurar as famílias carentes que não têm como se alimentar e através desta ação social alimenta muitas famílias e por isso nós estamos aqui, né? Como é que funciona isso aqui? Pronto, lá pega a criança a partir dos três anos, porque a minha entrou com três anos de idade. Você tem quantos filhos no projeto? Só uma menina de três anos. Certo. E lá vem desde o quê? Ela tinha um ano quando eu tentei botar ela lá no projeto, né? Porque é um projeto que ele ensina da palavra de Deus e a gente quer mãe, a gente quer o filho da gente, seguindo o caminho, mesmo que a gente não esteja diretamente dentro da igreja, mas a gente quer o bem dos filhos da gente. E a questão das cestas, né? Os padrinhos que mandam, né? Quem são os padrinhos? São pessoas de fora, de cidades que é como se fosse... De outros países? Isso, é isso. As crianças mandam a cartinha e eles vão, são aceitos, entendeu? Aí, tipo assim, eles ficam escrevendo essas cartinhas e os padrinhos mandam presentes, mandam dinheiro dizendo o que é que é pra comprar pra criança, se a criança tá precisando de roupa, eles querem... E é tudo, gente, é tudo com nota fiscal. Não tem nada de politicagem no meio, é tudo com nota fiscal. O projeto não vem de hoje. É como ele falou, é há mais de oito anos e a minha tá lá desde os três anos. Ela tem quatro anos, aí só que como vem a pandemia, né? Deu uma parada, mas os padrinhos não pararam. Eles estão mandando, eles mandam, eles procuram saber como é que estão as crianças, certo? Bem, o projeto funciona há oito anos. Eu tenho uma filha hoje com dezesseis anos que já fez parte do projeto. Hoje tenho mais dois filhos que fazem parte do projeto. É um projeto que é independente de política, já vem ajudando a gente, aos nossos filhos que nós precisam. E a gente tá aqui pra rever essa história das cestas, porque veio pros nossos filhos e não tem nada a ver com política, é direito nosso, os padrinhos dos nossos filhos que mandam. Como é que funciona a distribuição das cestas? As cestas tá sendo distribuídas todo mês, é distribuída. Cada família recebe sua cesta. É verdade, o projeto ele já tem aí há vários anos. Durante a pandemia ele ajudou as famílias que ficaram com necessidade. E muitas famílias, tanto da Santinês como da Quinze, estavam passando necessidade e foram ajudadas pelo projeto, que independente de política não tem apoio nenhum político. E isso que estão fazendo é uma covardia, porque várias crianças estão precisando desse alimento pra botar comida na mesa todos os dias. Mas o que é que estão fazendo? Covardia. Tá tudo ali dentro de um depósito e as crianças estão aqui, tudo de prova, vestindo a farda do projeto e as mães estão aqui querendo a cesta de volta. Outra também que eu não citaram aqui, em dezembro termina a escola das crianças, os padrinhos mandam as bolsas, as mochilas, né? Os padrinhos também mandam a mochila pras crianças. Não é o pastor, é os padrinhos que mandam. A minha filha faz parte do projeto, ela tem os padrinhos, os padrinhos dela sempre mandam a presença pra ela. Já recebi sanduicheira, já recebi ventilador, já recebi uns copos, umas coisas. Mas não foi o pastor, foi os padrinhos. Eu dou graças a Deus a minha filha participar desse projeto, lá da Santinês. E nós, no começo da pandemia, os padrinhos mandaram a cesta pra todas as mães. Não é o pastor. Agora, por causa dessas políticas, que querem prejudicar as crianças do projeto, tem nada a ver isso daí, gente. Eu tenho duas crianças, duas jovens, que estudam no projeto também, e elas são beneficiárias também com roupa, calçada, já recebi ventilador, cesta básica. Fora outras coisas, que nasci no final do ano, pra começar as aulas, eles dão bolsa, que a gente não tem condição de comprar, eles apresentam os nossos filhos. Então, eu tô achando uma injustiça o que estão fazendo com a gente. Tenho uma filha e um neto. Todos os anos ela ganha presente do padrinho dela. Ganha bolsa, ganha boneca, ganha roupa. Eles mandam. Isso hoje tá básico. Porque eles têm que entender. Eu tenho uma menina de 14 anos, que estuda lá, ela fez 14 anos. Ela estuda lá, a mais velha, agora tá a mais nova também, que tem 9 anos. Ele manda sempre essas coisinhas pras crianças, né? As crianças oferecidas, mandam essas bolsinhas, mandam presentes, tudo. Olha, meus amigos, nós ouvimos os representantes, nós ouvimos as mães, queremos ouvir o pastor Valmir, já que a situação foi lá, ele é o pastor da igreja. Amanhã nós iremos gravar com o delegado. Enfim, nós estamos mostrando a você, dando oportunidade para que as pessoas possam usar a sua liberdade de expressão. Eu tenho certeza que as coisas vão se resolver, sim, porque a lei vai ser cumprida, com certeza. As crianças vão ser beneficiadas com... Criança não tem culpa de nada, né? Pessoal, encerrando por aqui, tenho certeza que tudo vai ser resolvido. Zé Dalegnos, com as imagens de Luan Rodrigues, para o blog Notícias de Pentecostes. Então, você que tá vendo esse vídeo, você curta, você compartilhe, você deixa o seu comentário. Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Trajeto para o futuro!